Uma vida veloz, quero olhar pra trás e ser capaz de ver a paz em tudo que a gente fez Só entende lifestyle, freestyle, ouve se você me esquece de fez Vida bandida, batida, minha rima que paga as contas lá no fim do mês Vida que passa que nem um G6, quando eu tiver perto dos 23 Eles vão entender que o corre é louco, nega é boa Quero coroa, quero coroa Quer escolher ou balazão? Pode escolher, Black Suave, eu quero coroa, mano Ih, deu coroa, Bob Deu coroa, e aí? O mano, o Belazarte começa Belazarte começa, solta no DJ, boa sorte Eu ia falar que era decorada É, tá certo Chuva de pó, gay no chat, mostra que vocês estão vivos e que vocês estão curtindo a batalha Chuva de pó, gay pros moleque Bora, solta no DJ Toda minha rima agora na balança fica só duro na sala que eu espanquei essa criança Tu é fraco, mano, agora não proceder Vamos ver, Blackzine, se tu é homem pra responder Sou homem pra responder, sou ainda mais Tu sabe que eu mando um topo reto É claro que é, criança 0800, eu matei, ligo pro 90 Olha, como que eu faço sinceramente, mano, que agora eu sou bom Eu tenho dom, é 190, pode ser polícia, mas eu faço massacre de bastão Tu não é bom, só mandou rimar clichê Tu sabe que eu sou fuleiro Hoje coloco a tua cara no bueiro Coloco no bueiro, Belazarte ensina pra combinar com o esgoto da tua rima Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Você coloca a cara no bueiro Sinceramente, mano, você é pivete É claro que é bueiro Eu sou Mário, agora eu sou sassouro Controlando essa marionete Olha, como que eu te bato Sinceramente, você não encaixa no beat Eu sou o principal Enquanto esse cara não passa de um luide Que pariu Que tua rima é muito complexa E a galera não entende Mas eu admito que tu é eficiente Mas se liga, seu demente Pra ganhar do Belazarte, isso não é suficiente É, eu sei que minha rima é muito complexa e avançada Obrigado por elogiar Mas como já dizia o Dudu, eu sei que você quer babar Pode babar, pode babar, pode babar que eu tô gostando Sinceramente, na batalha eu tô te batendo Cê sabe que agora eu tô encaixando Ei, ei, ei Fátil e ninguém, moleque Cala a boca e vê se cresce Tu é muito pipoqueiro E na rima eu sou fulheiro Tu é muito fraco e vai ser estraçalhado Pequizinho e na rima Tu é um fracassado Não, não, não sou fracassado Eu sou vitorioso porque você é sequela Não sou pipoqueiro, eu tomo a pipoca Esses MC que tem panela Olha, como que eu tô te batendo Sabe né, mano, eu aprendi a construir Porque sinceramente cê não manda o free enquanto eu sou MC O que que é isso? Olha o que é Que isso? É mano, efeitos sonoros aí, mano Claramente, até eu vou abrir aqui a turi Vou botar o Blackzinho O moleque falou Puta que pariu, rima complexa Isso aqui pariu, mano Isso é foda É nóis, mano Ai mano, não aguento, velho Isso aí são foda, mano Então mano, o Blackzinho começou como Batalhando tava mó em choque Primeira batalha do Blackzinho O moleque tava em choque Não tava nem conseguindo rimar direito Tava falando groselha com groselha Agora tá se soltando mais É que soltar, né Trozando Tá ligado Salve pra Araras aí, mano Da hora Aí, ô Bob Eu posso mandar um salve, Bob? Pode Eu quero mandar um salve pro Pedrinho Pro Gui Pro Predo Pessoal que tá me apoiando aí Tá vendo a live aí O resto do pessoal Que Sei lá, tô esquecendo agora Mas valeu aí de verdade mesmo Você caga na casa do Pedrinho Do seu amigo? Vixe, sai fora, Bob Então só Tá me estranhando, tiozão Tá ligado Blackzinho Um a zero Blackzinho Os caras não entendem a referência, velho Da propaganda, velho Da propaganda Da casa do Pedrinho Você não sabe dessa Um a zero Blackzinho Quem terminou Começa Certo? Bom, bora lá Bora lá Como que eu vou te bater? Sou complexo mesmo Porque sinceramente Eu tô mandando na improvisação Você é belas artes Sou Leonardo da Vinci Cabeça da mulher Hoje a sua Para no chão Ei Ei Tá ligado Moleque que tá de tiração Aqui é complexo Complexo do alemão Tu tá ligado Mano Que tu não vai rimar E nós é sua bala Só bala de AK Ei, ei, ei Só bala de AK Então pode pá Porque sinceramente Eu encaixo no beat É claro que é complexo alemão Alemão Mas eu te bato Meu mano Tipo Martin Luther King Olha como que eu vou te ensinar No beat Tá ligado mano A galera falou que eu tô em choque Mas não adianta mano Que eu tô super choque Agora a minha rima vai até o fim O Blackzinho Imitação mirim Do Tavim Que imitação mirim Sinceramente eu tô no improvisado É claro que você tá em choque Tá muito em choque Esse vacilão pega três vezes no cabo Tá ligado mano Aqui na minha rima Eu não vacilo Tu foi estraçalhado Eu tô em choque mano E tu vai ser eleitado Tá ligado mano Aqui aqui Não é buzzardia A net tá de qualidade Sinceramente mano Eu vou ter que te bater Porque cê é mó sequela Na moral É claro que eu não tomo choque Porque cê sabe Eu sou o dono Me chame de Nicholas Tesla Nicholas Tesla Não é o suficiente Belas Artes Chega na cena Que eu sou eminente Eu sou eminente Sou suficiente Cê é muito fraco Mano Na rima Não encaixa no beat Mas não tem problema Mano Tudo que eu Nossa é hit Satisfação, meu mano, Belas Artes Satisfação, mano Satisfação, velho Satisfação mesmo, bora, família Blackzinho atacou Belas Artes Respondeu Blackzinho, monstro, monstro, mano Nós, mano, que isso Caraca Desde o teste de voz Ele já tava humilhando a gente, hein, Bob É mesmo, velho Desde o teste de voz, já tava treinando com vocês Já, já tava humilhando ali os caras É, fi, ó A juventude de hoje vem oprimindo Todo mundo, mano É, lógico Ô, Bob, queria deixar Um salve aí Pode falar, pode falar, irmão Eu mando o Wesley e o Mano Petiço aí que tão gravando A batalha, acho que gravaram esses Colacha aí também Quero deixar um abraço aí pra toda a galera Que me apoia também Uma fã De Balneário que me pediu também Deixar um abraço aí Tamo junto, galera Tamo junto Mó satisfação Primeira batalha que eu participo na vida, tá ligado Irado Chegar na final da BDA também Pra mim é muito importante aí Muito apoio Blackzinho, tu tem futuro pra caralho, moleque Tamo junto Que isso, mano Valeu de verdade mesmo Você também Vamos rimar mais de uma vez aí Que eu acredito que tu vira meu ferguês ainda Tá ligado É nóis, mano Mas aí, Belazarte Dessa vez você virou freguês dele, mano Blackzinho Próxima fase Primeiro finalista Mas aí, Belazarte Rapidão Deixa eu falar aqui Rapidão, velho Se foi sua primeira batalha, irmão Você tá muito bem, cara Parabéns aí Orgulho aí, mano Trouxe orgulho pra quebrada aí, mano Da hora Tamo junto Tamo junto Tamo junto Blackzinho Primeiro finalista Moleque debochado, mano Moleque é ironia total Ai, que que é isso? Sai, capetinha Sai, capetinha Sai Valeu, valeu Valeu Mano, não é